Começando pelas repartições, eu aqui fiz no meio e no zig-zag e depois de orelha a orelha, também puxando o zig-zag. Gente, nada impede que você faça na lateral também, numa das laterais, mas lembre-se que vai ficar menos cabelo de um lado. Agora nós vamos fazer o eriçado aqui em cima para o topete ficar baixo. Você começa tirando as faixas de cabelo aqui, de uns dois dedos de largura mais ou menos, o pozinho texturizador, spray forte e vou repetir o processo até chegar na altura que eu desejo. Depois de eriçado, vou trazer todo o cabelo para trás e começar a minha limpeza com um pentinho garfo. Aqui eu estou usando o spray de brilho e também uma pomadinha para alinhar bem esses fiozinhos aqui em cima. E vamos prender esse topete, eu vou usar os grampinhos número 5. Agora que eu fiz aqui o meu topete, minha base, eu vou soltar aqui todo o cabelo e vamos fazer os cachos para a gente trabalhar as tranças aqui na frente. Eu vou usar o Babyliss de 25 milímetros. Gente, os cachinhos eu costumo fazer alternando o lado. Um cachinho para a direita, outro cachinho para a esquerda, porque assim ele não vai ficar, não vai se encontrar, encaixar um no outro, entendeu? Eu vou fazer um cachinho aqui. Se eu fizer outro igual, eles se encaixam e aí não fica bacana assim, eu acho, tá? Você faz da forma que você gosta. Já cachiei todinho o cabelo. Agora, com o pente de dentes largos, eu vou, com cuidado, destruir os cachinhos, porque eu não quero aqueles cachinhos maísa, inclusive aqui na frente. Apenas, ó, eu esqueci de falar para vocês. Eu, se a sua cliente, ou se você prefere uma franja solta, eu deixei ela separada, porque eu vou fazer depois, no final, a franja diferente. Pronto, agora nós vamos fazer as tranças laterais. A primeira trança, eu vou pegar a parte aqui mais de trás, ó. Uma mecha não muito grossa, fina, porque é só um enfeite essa trancinha aqui, ó. E vou fazer uma trança de três mechas, direcionando, contornando o meu topete. Então, é uma trancinha normal, frouxa, sem nada demais. Você pode beliscar essa trança. Se a pessoa tiver bastante cabelo e você deixar essa trança bem largona, bem grossa, também fica bonito, fica um penteado diferente. Eu fiz com ela mais grossa, vou colocar a foto aqui para vocês verem. Essa trança eu tenho que fazer até o final do cabelo, para ela alcançar os grampos aqui atrás. Prendo com quantos grampinhos eu achar necessário. Agora, o outro lado, a mesma coisa. Vou separar o mesmo tanto de cabelo e descer uma trancinha, contornando o meu topete, para prender aqui atrás. Gente, como o tipo de cabelo das pessoas modifica demais o mesmo penteado, né? Essa boneca, ela não tem muito cabelo. Pode ver que a trança tá bem fininha. Agora, essa outra boneca, ela tem bastante cabelo. Então, você percebe que o mesmo penteado faz assim, fica com um efeito muito diferente um do outro, né? Agora, nós vamos começar a nossa trança cascata, também direcionando lá para o topete. Passei o spray de brilho, vou pegar uma mecha de cabelo aqui na frente, vou repartir em duas. A trança cascata tem mais de uma forma de fazer. Eu vou deixar a tag aqui em cima de outro jeito de fazer. Essa daqui eu chamo de trança cortina, ó. Você vai pegar duas mechinhas, entrelaçar as duas, vai trazer uma mecha de cabelo lá de cima e passar no meio dessas duas. De novo, ó, ela ficou soltinha aqui. Essa aqui é a minha primeira cascata. De novo, ó, cruzei, trago uma mecha lá de cima, jogo entre essas duas, já tenho a segunda cascata, continuando cruza, puxa a mecha lá de cima e joga entre as duas. E eu vou fazendo assim, até chegar lá atrás, onde estão os grampinhos. Olha que lindo, gente, não fica um mimoso demais isso? Pronto, cheguei aqui atrás. Agora eu cruzo. Gente, tá uma ventania aqui, que vocês não fazem ideia. Tô cruzando, 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 e vou reservar esta mecha da cascatinha, que agora eu vou fazer lá do outro lado. Tudo igual deste lado, spray de brilho. Puxei aqui, puxei uma mecha aqui na frente, dividi em duas e vamos começar a trança cascata. Ó, cruzei, trago lá de cima, jogo no meio dessas duas cruzadas aqui. cruzo de novo, trago lá de cima, jogo no meio e vou fazendo assim até chegar lá atrás, abaixo do topete aqui atrás eu cruzo, cruzo, cruzo aqui eu ajuntei as duas cascatinhas e vou passar o elástico de silicone essa trancinha cascata você também pode abrir um pouquinho para dar mais volume soltando aqui ó, essas mechinhas, elas vão ficando um pouquinho mais larguinhas o elástico você pode esconder com o próprio cabelo ou colocar um arranjo e agora vamos para a franja gente, a franja, para dar aquele volume assim, aquela altura, que eu acho maravilhoso isso que descoberta linda aí, essa olha, você coloca o babyliss para cima cuidado com a testa da cliente aqui a cliente não reclama, pode encostar para cima e o restante para trás do lado de lá a mesma coisa, só que o contrário né agora para dar volume nessa franja para ela ficar altona você vai pegar, ó, empinça o dedinho aqui na testa e vai puxar no formato da onda mesmo que você fez com o babyliss puxar para frente cliente tampa os olhos spray forte na frente e atrás olha que lindo que fica gente aqui ó, no restante da franja segura aqui com capricho dá uma penteada e abre e joga o spray fica lindo, super caprichado olha que franja bonita né, tá sentindo? viu a diferença lá da outra? pronto do outro lado vamos fazer igual gente, tá tanto vento aqui que não precisa nem assoprar esse spray cada mexinha dessa da cascata você pode trabalhar abrindo mais para ela ficar maior, mais aparente, ó vou fazer nessa daqui você penteia segura assim, ó, na curvinha aqui, ó e abre joga o spray assopra penteia e vai fazendo isso em cada curvinha da da mexinha aqui solta da cascatinha gente, penteado é treino é capricho você faz isso até a ponta até a pontinha você abre mesmo que tenha pouco cabelinho que de pouco em pouco vai juntando vira muito assoprou e abriu olha a diferença, ó para cascatinha aqui, ó, aberta aberta e uma fechada gente aqui em cima se vocês quiserem também pode fazer isso ó puxar as mechas tá para elas ficarem para você deixar um um cabelo mais alto aqui mais volumoso pode fazer isso também é tipo umas marcações, né? faça isso dos dois lados pronto gente essa é a minha ester ficou muito linda maravilhosa ou você pode cobrir com o próprio cabelo enquanto eu tapo esse elástico vou mandar beijo o primeiro beijo vai para Cleodiene Araújo ela não falou a cidade mas deixou uma foto da trancinha dela muito obrigada o outro beijo vai para o Gilmar Rodrigues que é de Jaguariúna em São Paulo também deixou a foto aqui da trancinha dele e eu estou colocando o Instagram do Gilmar para vocês acompanharem os trabalhos dele para você mandar foto nós temos o Tranças e Penteados Grupo lá no Facebook que você pode participar mostrando os seus trabalhos não se esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho para você receber todo sábado uma trancinha ou penteado novo muito obrigada por assistir um super beijo e até a próxima tchau